TV Brasil, Canal Integração e Ministério da Cultura apresentam Música Vou ver um cachorro e entrei aqui na feira, que foi o resultado que deu o que é falado na feira da música. Eu vi que as pessoas tratam muito de negócio, que tem muitos palestrantes importantes, e vem falar o que vem a ser o mundo da música, da vendagem, disso tudo aí, o que está acontecendo aqui. Música E já que a gente trabalha com um produto muito peculiar, muito lúdico que é a cultura, finalmente eu vejo isso acontecer agora como um produto e você negociando dentro de um mercado. Eu fico muito tranquila, estou aqui com um catálogo, com mais de 40 bandas independentes de Brasilia, a nova geração do Distrito Federal e fazendo negócios, estou me sentindo muito em casa, uma delícia. Música 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 O povo da filha é melhor que o cerco, o santo andreiro é muito melhor As de meninas amadim derram a brincadeira, levanta É animar que ninguém cochila, chega a facilar pra dançar E na entrada da instância é proibido cochilar TV comunitária, canal Capivarim É isso aí, a gente tá aqui na Feira da Música Aqui no Marco Zero, em Recife Eu vou conversar aqui com o Napoleão É uma pessoa que vem fazendo um trabalho de rádio comunitária Aqui em Pernambuco E aí, na primeira, velho? Tranquilo Tudo bom, meu irmão? Beleza, velho E esse evento aí, velho, da Feira da Música? Pois é, cara A gente veio com essa intenção pra esse evento Demonstrar esse potencial que tem as rádios comunitárias Já que o evento não pode desce E que assim, se a gente não tivesse colocado em discussão as rádios comunitárias Até pro prof. Ney Ney, que viu esse trabalho que a gente já fazia em Fortaleza Na Feira da Música Ele achou interessante e disse, não, vamos fazer também isso lá Mas, massa, a feira aqui é um evento que vai fomentar mais ainda a cadeia produtiva da música aqui E a gente ter conseguido inserir as rádios comunitárias no circuito também Então a feira tá sendo ótima E a gente, de rádio comunitária, a gente tá tentando ficar ao pé mesmo Mostrando o potencial que as rádios tem, cara Pois é, galera Aqui diretamente da Feira da Música No pé do ouvido Com a porrada de rádio comunitária Fazendo aqui um trabalho em equipe Mostrando pra você que tá em casa Tá certo? Tudo que tá acontecendo da Feira da Música Brasil E é o seguinte, a gente tá aqui sintonizado com vocês pela 97.9 FM Eu sou Verônica Menezes na comunicação Fique aí que a gente tá passando tudinho pra você que tá rolando de bom e de melhor aqui E aí, Napoleão, me conta aí como é o trabalho aqui do No pé do ouvido O trabalho do No pé do ouvido foi criado devido à falta da gente escutar música independente Que a gente vê nos palcos do Padre São Pedro, Marcos Zero Nossas rejas nas rádios, como é convencionais A gente acabou, não, vamos fazer alguma coisa alternativa E aí a gente conseguiu receber convite de várias rádios Pra colocar esse programa no ar, no pé do ouvido Isso há 5 anos atrás Então, foi-se, vai lá, vem negregar A gente saiu cobrindo as feiras de música que tem em Fortaleza, Brasília, São Paulo, Bahia E chegamos nessa feira aqui Através desse trabalho de desenvolvimento dentro das feiras da música Porque a ideia do No pé do ouvido é inserir a vida independente nas rádios comuns e comunitárias Porque não chega ainda, infelizmente, não chega ainda a ter rádios comunitárias A artistas como Lula Queiroga, Lenine, Silvério Esses que eu citei agora, cara Napoleão, que rádio comunitária está fazendo um trabalho sério? Como é que tem isso aí? Passei e-mail pra eles E eles estão fazendo direto com as rádios Porque a ideia nossa não é centralizar É democratizar Dando oportunidade que os artistas e as rádios tenham esse vínculo Entendeu? Pra poder checar o material E assim os artistas também têm esse trabalho disseminado nas rádios, cara Legal Então, eu estive aqui com o Napoleão A gente aqui agradece e entende também que o No pé do ouvido vai estar sempre aberto aí, cara Certo? Eu sou filho, eu sou neto da Juremã Tindolele, ae Caíça Tindolele, ae Caíça Tindolele, meu sangue é real Eu sou filho, eu sou neto da Juremã Tindolele, ae Caíça Tindolele, ae Caíça Tindolele, meu sangue é real Eu sou filho, eu sou neto da Juremã Tindolele, ae Caíça Tindolele, ae Caíça Tindolele, meu sangue é real Eu sou filho, eu sou neto da Juremã Música São grandes e carruando aí Dô boa noite pra quem é de boa noite Meu tomo dia pra quem é de bom dia Abença, meu pai, abença Aculele é o verde da valentia Dô boa noite pra quem é de boa noite Meu tomo dia pra quem é de bom dia Abença, meu papai, abença Aculele é o verde da valentia Abença, meu papai, abença Seu vira o mundo é o verde da valentia Abença, meu papai, abença Seu vira o mundo é o verde da valentia Como é o seu nome e o que você vai fazer aqui na feira? Meu nome é Camila Aqui na feira eu sou agente de cultura viva Pelo canal Capibaribe Para um programa chamado Mosaico Pelo canal, pelo TV Brasil Canal Integração Música Meu nome é Amanda Guedes Eu sou estudante da escola Cabum Escola de Arte e Tecnologia Que é pelo Instituto Telemarque Agora é o E-Futura A gente tá fazendo a cobertura do evento Para o Ministério da Cultura E eu faço parte da turma de vídeo Pra você, qual a importância de estar cobrindo a feira De estar trabalhando aqui nesse evento? É super importante pra mim Porque como eu sou aluna É uma oportunidade ímpar na vida Ninguém tinha sido chamado Pra estar fazendo uma cobertura desse tamanho Pra um evento tão importante como esse Que é esse evento É super importante pra a cena musical pernambucana Então eu acho que Fazer qualquer trabalho No momento que eu tô na minha vida Com o que eu tô fazendo Que é a vida Eu acho que isso tá sendo muito importante Pra mim E pra todo mundo que tá comigo na minha turma Acho que isso é importante pra todo mundo do curso Música Música Como funciona o Mosaico? O Mosaico é um programa onde vários pontos de cultura Se juntam para fazer um vídeo aleatoriamente Não existe um roteiro certo, um roteiro preparado Cada pessoa vai fazendo Cada ponto de cultura vai fazendo vídeos A gente se junta numa sala de edição E edita o que tiver lá Por isso que o nome é Mosaico Que é uma mistura de várias coisas De cada ponto de vista diferente Como funciona o Kabum? O Kabum é uma escola Escola de Arte e Tecnologia Ela é dividida em quatro partes Que é vídeo, fotografia, computação gráfica e design gráfico Eu estou na turma de vídeo A turma de vídeo está dividida em produção E equipe técnica Música 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 Tchau. 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 Vendas quebradas, lá das plantas do trotão Segurando nas barreiras, sem ter um real na mão Sem ter coragem, vou pedir às entidades Hoje eu ando a cidade, atrás de qualquer questão Tome cachaça, suco de caja na lata Esse carro de maluco na cabeça Sabe como é, essa pensada O Brasil não ouve a larga A família que se preza tem Um pé no candomblé, o meu Exu O meu Exu, não bebe com a doçante O meu Exu, não bebe com a doçante O meu Exu, não bebe com a doçante Segurando nas barreiras, sem ter um real na mão Sem ter coragem, vou pedir às entidades Hoje eu ando a cidade, atrás de qualquer questão Tome cachaça, suco de caja na lata Esse carro de maluco na cabeça Já desapareceu Quem sabe, quem sabe O Brasil não ouve a larga E a família que se preza bem Um pé no candomblé, o meu Exu O meu Exu, não bebe com a doçante Não bebe com a doçante O meu Exu, não bebe com a doçante Não bebe com a doçante Não bebe com a doçante O meu Exu, não bebe com a doçante Só bebe com a doçante Só bebe com a doçante É um tipo de entidade que me incorpora com as frutas, sabe? Não é de um cavalo que pretende manter um saudável Para a luta de corporações É um tipo de ensino, um dia nem mais moderno, nem mais antigo Mas é um contemporâneo dos cabelos e tudo Mas é um tipo de entidade que me incorpora com as frutas, sabe? Seu chum vai embora E queixo cavalo branco, ele pede parada ao círculo lá em Buda de Mar Bebeza! Música 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 Eu queria ficar bem na minha moeda Eu quero ver a senhora A perfeita do mar 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 A perfeita do mar